Eu sou a Samile e eu sou a Isabela, a gente vai contar agora 5 mitos sobre modelos. No Snapchat da Mega, corre lá! Samile e eu sou a Isabela Estevam, confiram agora 5 mitos sobre modelos. Aguardei! Primeiro mito é sobre modelos que não se alimentam corretamente. Claro que existem meninas que deixam de comer pra emagrecer, mas essas são as sessões da regra. A maioria das meninas são super saudáveis e fazem acompanhamento com a nutricionista, vão pra academia. Eu tô aqui com a Thalita Hartman e ela vai esclarecer o segundo mito. Será que modelo é só alta, bonita e magra? Vamos aguardar. Tem que ter muita personalidade, tem que ter muita força de vontade, tem que saber o que quer, determinação. Tem que ter atitude, né, também. Isso aí, atitude. Ajudando com a Thalita, ela vai me ajudar a esclarecer o terceiro mito. Que é, modelo não é só glamour, requer muita responsabilidade. Responsabilidade, como tá sempre nas medidas, com a pele boa, com o cabelo bom. Estar bem vestida, cumprir com os compromissos da agência. Oi, meu nome é Ingrid Brand e eu vou esclarecer o quarto mito. Modelo é burra? Nós somos pessoas influentes, então a gente precisa estar sempre bem informada, não só sobre o mundo da moda. É, a gente tem que saber de tudo até pra poder falar bem, se posicionar. O quinto mito, e não menos importante, são meninas que acham que vão chegar aí no primeiro mês de estourar. A carreira de modelo é como qualquer outra, precisa de tempo, preparação e um planejamento pra poder se consolidar. É uma carreirada como qualquer outra, gente, reca muito tempo. Terminamos os cinco mitos sobre modelos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, sigam o nosso snap. Vamos colocar aqui embaixo. Beijo!